Os incêndios em residências tem preocupado o corpo de bombeiros. Mais de 40 já foram registrados este ano. Na semana passada, uma criança de um ano e um mês morreu carbonizada no Alvorada 1. Ela estava sozinha no quarto desta kitnet quando o fogo começou. A mãe, uma adolescente de 17 anos, havia saído para tentar conseguir uma consulta para o filho. A grande maioria dos casos são provocados, às vezes, pela displicência dos próprios ocupantes das residências, que muitas das vezes deixam tanto o ar-condicionado ligado, como outros equipamentos, como ventiladores. Até o momento, 43 incêndios em residências foram registrados pelo corpo de bombeiros aqui na capital. Uma média de um incêndio por dia. Só aqui no Nova Esperança, seis casas pegaram fogo de uma só vez. É tudo muito rápido. Olha, está passando para cá, vai pegar nessa casa aqui. Desesperados, não dá tempo de esperar pelo socorro. E o pior, o incêndio deixou seis famílias desabrigadas. O importante é que a minha mãe e meus filhos estão vivos, que bem material a gente vai construir de novo. As áreas onde existem instalações clandestinas são as mais vulneráveis. É preciso redobrar os cuidados. Nada de deixar o ventilador ligado, simplesmente só para refrigerar aquele ambiente, justamente por causa disso. Porque qualquer princípio de incêndio que acontece nesses equipamentos vai se propagar rapidamente e vai gerar um incêndio na residência. A pessoa vai ser surpreendida, vai retornar para casa sendo surpreendida. A polícia prendeu uma dupla envolvida com o tráfico de drogas na capital. Um deles é apontado pela polícia como chefe de uma facção criminosa. Ele recrutava jovens para vender drogas em outras cidades do país. Gilson Lúcio e Diego Meirivaldo foram presos na última quarta-feira. Os suspeitos eram investigados desde o ano passado, depois que a polícia prendeu uma jovem no aeroporto Eduardo Gomes. Entrega de drogas no aeroporto que ia ser demandada para o estado do Rio Grande do Norte. Foi quando a equipe da Seccional Sul, juntamente com o primeiro DIP, conseguiu apreender uma menor, que usava uma identidade falsa, com mais de 11 quilos de skunk e cocaína, uma mala. Diego era o namorado da adolescente, apreendida no aeroporto. Segundo a polícia, Gilson é o líder da facção criminosa PCC aqui em Manaus. Ele é responsável pela distribuição de entorpecentes. Por isso, recrutava jovens sem antecedentes criminais para serem mulas do tráfico. Gilson já tinha sido condenado por tráfico de drogas. A polícia não descarta a participação de mais pessoas no esquema. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Hoje foi realizado o primeiro sorteio deste mês do Nota Fiscal Amazonense. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Danilo. Pois é, Marcela, ao todo são 20 sorteios, cerca de 168 mil reais em prêmios. Ao todo são 123 consumidores que cadastraram o site na Nota Fiscal Amazonense e participam do evento. Este é o primeiro evento mensal promovido pela CEPAS. É fundamental que as pessoas abracem a campanha, até porque por trás da campanha, além de o Estado arrecadar e os serviços públicos virem para todos nós, virem de volta para a gente, voltarem para a gente, as entidades ganham. Hoje são sorteados prêmios de 5 mil reais, 3 prêmios de 10 mil, 2 de 20 mil e 1 de 30 mil reais. Além disso, há também os prêmios semanais de mil reais e também os diários, que antes era de 50 reais e passou para 200 reais. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. O Fast fez hoje o último treino para o jogo de amanhã contra o Águia de Marabá do Pará, vai ser o jogo preliminar da Copa Verde na Arena da Amazônia. A competição reúne 18 clubes de 18 estados, das regiões Norte e Centro-Oeste. O time vai manter a base que jogou a Copa São Paulo no início do ano. Nossa garotada está bastante ciente da responsabilidade deles em campo, apesar de ser uma equipe sub-20, mas é uma equipe bastante trozada, que jogou várias competições importantes no ano. E parece que o time vai sentir dificuldades porque o gramado da Arena está muito baixo. Muito baixo, está quase no barro, o gramado não é bom, acho que a colina e os amites estão em melhores condições do que a Arena da Amazônia hoje. A partida é contra o Águia de Marabá do Pará, pela fase preliminar da Copa Verde, que vai decidir qual dos times vai garantir a vaga para o campeonato. É uma responsabilidade muito grande, né? Aliás, o atacante vive de gol. Vou buscar a rede amanhã, tentar marcar amanhã para ajudar a equipe e ajudar meus companheiros também, que estão todos trabalhando igual a mim. O tricolor de aço vai contar com três novos reforços. Um deles é Geraldo, que veio do Náutico. Ele vai liderar o ataque. E a expectativa é grande por uma oportunidade de garantir a vaga e disputar pela primeira vez a Copa Verde. A partida é amanhã às quatro da tarde. Os ingressos custam 20 reais. E dessa vez o torcedor que for vestido com uma camisa de algum time do Amazonas vai pagar meia. Foi aberta hoje a feira de flores e plantas ornamentais cultivadas em Olambra, São Paulo. Ela foi montada na Praça da Saudade, no centro da capital. Antes da feira abrir, já tinha gente à espera. Logo, os corredores estavam lotados. Nos expositores, espécies nada comuns na Amazônia. São flores e plantas cultivadas em São Paulo e que começaram a fazer sucesso por aqui. A variedade é tanta que ficar na dúvida é inevitável. É difícil escolher entre um e outro. É, com certeza. Estou aqui há bastante tempo já pensando qual que eu levo. Todos são muito bonitos. É difícil. O Festival de Flores de Olambra percorre as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Já passou por mais de 40 cidades. Na feira itinerante, estão reunidas mais de 300 espécies diferentes. Entre frutíferas e decorativas, tem de tudo. Para apartamentos, casas, escritórios, quintais. Todas se adaptam ao clima amazônico. São resistentes à umidade e ao calor. Essas espécies que nós trouxemos aqui, elas não dão 10% da quantidade de variedade de plantas que nós temos lá em Olambra. Então nós escolhemos das espécies que tem lá, as que se adaptam ao clima daqui. A cidade de Olambra, no interior de São Paulo, é conhecida internacionalmente pela produção de flores e plantas ornamentais de diversas espécies. Trazer tudo isso aqui, de lá para cá, não foi fácil. O transporte durou mais de 10 dias. Toda a adequação necessária para que a planta chegasse em bom estado. Não só no que se refere à climatização da planta, como também à iluminação. Então todas as plantas que tem aqui, elas têm condição que se adequar à região. Mesmo com os custos altos para transporte, as flores e plantas são vendidas a preços baixos que vão de 6 a 300 reais. Existem alguns viveiros de plantas, de flores, mas não é assim divulgado, não é tanto divulgado. E nós, por nós trabalharmos também nessa área ambiental, sentimos a necessidade de fazer essa parceria. A feira fica em Manaus durante 10 dias, na Praça da Saudade, no centro. E pode ser uma boa opção de passeio para quem busca tranquilidade nesse carnaval e gosta de plantas. Quem leva, sai com a esperança de que dure bastante. Só ter bastante cuidado e amor, que as plantas precisam bastante de amor. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Amanhã tem Jornal em Tempo, 18h15, com a Márcia Lasmar. Um bom início de carnaval para você. Até segunda. Jornal em Tempo, 18h15, com a Márcia Lasmar.